O Linha Verdade desembarca hoje aqui na Linha Batista. O Linha Solidária vem fazer uma visita para a Dona Maria Lizete Machado. Você vai entrar numa história agora que vai chamar a sua atenção. A Dona Maria Lizete é uma pessoa idosa, vive com o marido. Nós vamos entrar aqui na casa dela, mas antes de eu entrar aonde que ela está morando, eu quero mostrar aqui aonde ela vivia. A Dona Maria Lizete vivia ali, naquela casa, que ela está condenada. Ela não pode mais viver ali. Nos últimos vendavais que deu aí, o telhado cedeu e eles tiveram que sair dali. O carro, tanto os dois carros aqui, é ferro velho. Era um deles há muitos anos atrás, mas hoje não funciona mais. O marido é encostado, eles ganham muito pouco por mês, e por incrível que pareça, ela vive aqui. Nessa casinha aqui, aqui é a casa dela. Duas peças, na verdade, uma cozinha e um quarto, que eles fizeram aí com forro PVC, a facão aqui, para poderem se abrigar. E nem sei onde é o banheiro, vou conversar com ela. Vou conversar com ela aqui, para saber, porque ela já está aqui sentadinha, já está de máscara. Aqui é o pessoal da família, que me chamou, porque ontem eles estiveram aqui, e acabaram ajudando um pouco ela. Mas eles também não têm condição de ficar arcando com a situação da dona Maria aqui. É a dona Maria? Sim. Pois é, dona Maria Elisete, qual é a idade da senhora? Eu tenho 63, vou fazer 64 de novembro. 64 anos, o marido tem quanto? Ele tem 58, ele é meu segundo casamento. Já é o segundo? Vai fazer 40 anos que eu estou com ele. 40 anos com ele? 40 anos, já com ele. Bom, vocês vivem há 40 anos? Não valia nada, peguei esse, foi trabalhador, moço bom, mas fazer o que? Alfabeto, alfabeto, ele alfabeto, sabe que alfabeto, no país que a gente vive, não vale nada, né? Bom, a senhora vive com ele há 40 anos, a senhora morava naquela outra casa? A gente fez a casa quando as crianças eram tudo pequenas, tudo pequenininha, e eu estava grávida da caçula, que é que está com, vai fazer 30 anos, que mora na mineração anissária. E aí, nós demos tudo, não deu para terminar também, porque eu era lavadeira, tinha 40 lavação, e ele trabalhava no mato, para pegar até um prato de comida, bolacha, para deixar o senhor passar fome, mas nunca tivemos vida boa. Aí não deu para terminar, não deu para fazer mais nada, porque aí o senhor foi crescendo, aí já tinha mais problema para a gente, e a gente, alfabeto, já foi pegando a idade, o senhor casaram, mas... Bom, me diz uma coisa, a senhora morava ali, quantos anos a senhora morou na outra casa? Quase 30 anos. 30 anos, e a casa agora está condenada? É, eu tenho um cunhado que mora aqui, que é irmão delas ali, mora aqui, e eu já mandei, ele sabe que eu estou com medo, que a gente ainda pode ser responsável, que é o dono, mas ele não tem também para onde ir, daí eu estou deixando ali. Só que assim, a gente tem medo, que a casa está muito velha, né, que é perigoso. Na verdade, o Lobão estava olhando a casa ali, teria que trocar praticamente tudo, né, não tem nem o que fazer. Tudo, tudo, rebentada, tudo rebentada, o filho casaram, e aí começou a dar problema, e nós estávamos ali, nós estávamos ali. Mas já uma pergunta para a senhora, a senhora recebe visita dos filhos aí? É, aquela visitinha assim de médico, vem e volta, que a mãe é pobre, para me treinar na vida, o filho não gosta, né, não se sente bem, né. Não se sente bem porque a mãe é pobre. Certo é, né, porque provavelmente é isso, né, porque ontem eu estava com uma filha lida, e disse para a minha nora assim, aí a minha nora perguntou, Paulo, então vai na tua mãe, aí o Paulo é tão pequenininho a casa da mãe, a gente não consegue ficar assim, porque é muito pequenininha, ou pelo amor de Deus, né, para ver que a mamãe tem também em casa, né. Bom, então a senhora, na verdade, então, os filhos praticamente não visitam a senhora? Não, tem uma que mora lá no Renascer, abaixo uns três anos que não vem me ver. Não vem me ver. Não. E a senhora criou todos eles? Criei tudo, casaram tudo nas minhas mãos, todos eles casaram na minha mão, criei tudo com sofrimento, com trabalho, tudo lavando roupa, sofrendo, comia e dava comida para eles, dormia até sem comida com o meu velho. Mas, não vem visitar a gente, a gente tem muito sentido, onde o meu velho está dizendo, meu Deus, mulher, a gente sofreu tanto a criar esses filhos, por que que não vem ver a gente? Não vem? Não. Se senta mal de certo, né, porque a gente é pobre, né, não tem nada para oferecer, isso é isso, né. Não tenho nem o que falar em relação a isso. Bom, a situação é o seguinte, ela mora aqui, aqui é a cozinha, e aqui nessa porta, nem vou mostrar ali para vocês, porque não tem nem como entrar, é o quarto, é uma cama de casal, não tem guarda-roupa, não tem nada, mas eu quero dizer que uma coisa que me impressiona, viu, da senhora, que mesmo sendo uma casa muito pequena, é muito limpa, e a gente se sente bem aqui, viu, azar do filho da senhora, que, é, azar do filho da senhora, que diz que não se sente bem aqui, porque eu que perdi minha mãe, eu queria ver ela numa casinha dessa, eu poder tomar um café todo dia com ela, né, a gente só dá valor quando a gente perde, não tem problema na coluna, eu tenho problema de coração, eu estou vendo mesmo, e eu quero fazer o testemunho aqui, que, é, é muito, muito limpinho, sabe, muito, dentro do possível organizado, né, é, tudo penduradinho, tudo ajeitadinho, dentro é lógico, né, dentro das coisas que pode, né, a gente olha que as panelas estão brilhando, que, sabe, são os pequenos detalhes que mostram, né, que a pessoa realmente, ela é pobre, mas ela é pobre, como minha mãe dizia, com capricho, como a gente era, tem que ser pobre com capricho, né, bom, eu deixava um brinco, elas lembram, né, Nete, nossa, era um brinco, eu choro tanto, choro tanto, dentro da minha casa, ali no abandono, porque a minha família vivia ali, a mãe dela, vinha ali dormir, a senhora casou com quantos anos, hein? Eu casei com ele com 26, 26 anos, a senhora é natural da onde? Eu sou de natural de Laguna, Laguna, lá da onde? Perechil, lá que é lá? Não, lá no Morro Grande, Morro Grande, quem vai para Parobé, Figueira, e tu encontrou velha onde? Velha aqui mesmo, é que eu casei com o primeiro, não deu nada, a mãe dela morreu, você não contava história, eu não trabalhava, aí esse você encontrou? Esse, esse eu encontrei aqui, porque eu fui batizar menina do meio, mas aonde encontrou ele? Aqui mesmo, aqui na linha Batista? A mãe dele é que mora aqui, a família toda dele é aqui, A menina também não pode ajudar ele? O filho está aqui comigo, o irmão dele está ali, está ali, E ainda vocês cuidam? Eu cuido, que é a gente, Da comida quando tem ainda para ele? Eu botei para dentro, que eu tenho dó, porque é um ser humano, não pode deixar de ajudar. Eu quero dizer que a, a, a Rosinete, entrou em contato com a gente, e ontem eles, é, acabaram, é, trazendo alguma coisa de alimentação, para ela, né, muito pouco, né, muito pouco, mas trouxe, porque, eu sei, eu dei uma olhada ali, eu sei que trouxeram, mas a gente sabe que vai acabar logo, né, o marido ganha muito pouco, ela, infelizmente, não tem ajuda, dos filhos, né, e vai acabar, logo essa comida, eu, eu acho incrível, viu gente, eu, quando falo isso, as pessoas, há muitos, eu estou com raiva, de fazer uma matéria, aonde, uma mãe chega a dizer, que o filho não vem por vergonha da casa, eu, eu não consigo entender, esse tipo de coisa, eu, 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 eu espero que Deus toque o coração, que ainda dê tempo, de ajeitar, essa situação, porque, olha gente, o que a gente faz aqui, o que a gente planta aqui, a gente colhe aqui, é o, é o ditado da vida, uma mãe, cuida de dez filhos, e dez filhos, infelizmente, não tem a capacidade, de cuidar de uma mãe, mas a gente quis vir aqui, mostrar para vocês, que nesse tempo louco de Covid, né, das pessoas terem que ficar em casa, as pessoas até tentam, ou querem ficar em casa, mas viu a situação qual é? situação de fome, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue, ontem se a família não socorre, com pouco de comida, não tinha o que comer, né, ela ainda, dentro do bom coração dela, abriga outra pessoa, ainda divide um pouco da comida, com outra pessoa, então na verdade, o que a gente precisa de ajuda, aqui no primeiro momento, para ela, é mantimento, né, é mantimento, é roupa para ela e para o velho, né, então sem roupa, não tem mais roupa, daí está ruim de roupa, e as cuecas do velho? Ô moço, vou, Ricardo, vou falar uma coisa para ti, Deus é testemunha, sabe, quando eu entrei em uma loja, comprar roupa, nunca, nunca, não sabe o que é isso? Não, tem dia das mães, nada, 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 não, nunca pude, com a roupa, também, para o meu pai. A senhora nunca teve um luxo na vida, né? Não, já vim sofrendo para o mundo, já dei de solteira, na vida. Não sabe o que é comprar uma roupa, o que é fazer um cabelo? Não sei o que é isso, e ainda, uma semana, há um mês atrás, eu vendi o meu cabelo, que era bem comprido, né? Eu vendi ele, a sobrinha sabe, bem comprido, vinha aqui assim, eu vendi para 600 pila, fiz o rancho, eu vou até em casa. E vendeu o cabelo para sobreviver? É, aí eu... A senhora é evangélica? Eu sou, tem, todo dia eu falo com o meu pai, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia eu falo com o meu pai, eu tinha sonhado com o saquinho de lixo azul, que Deus ficou assim, olhou assim, eu disse, Senhor, por que que eu sofro tanto, pai? Eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que eu cuido da minha vida, das minhas obrigações, do meu velho, eu tenho coração bom, não tem? Acho que é por causa disso que eu tenho coração muito bom. e aí um dia eu estava sentada no seu calo, eu acho que eu vou ganhar cesta básica, ontem, eu disse ontem, de noite, e ele assim, de quem, mulher? Porque o nosso filho não parece, eu disse, não, não é do nosso filho, não, acho que é de lá da Próspera, porque, mulher, sonhei que veio um monte de gente, da Tereza, que é a minha irmã, que é a mãe dela ali, que trouxe um monte de carne, galinha, ovos, pão, não, mulher, às vezes é casamento, não, não, acho que ajuda mesmo, aí ontem vieram. Bom, eles vieram ontem aqui, e me relataram a situação, eu vim mostrar para vocês, como é que é a situação deles, agora eu estou vendo uma coisa, vocês não tomam remédio, nem tudo, é velho? Não, eu tomo de pressão, que eu pego no posto, eu tenho problema de pressão alta. Mas vocês não tomam remédio, vocês não? Não tomo, não tomo não, remédio eu não tomo não. Eu estou mais feio que eles? Eu só tenho pressão alta, mas eu vou lhe dizer bem a verdade, eu não tomo remédio, eu gosto de comer. De comer? Comer, comer bem, remédio eu não gosto. Dá certo, dá certo. Bom gente, aqui está o caso dela então? Eu gosto de comer bastante, tomar café, tomar café com leite. Aqui está o caso dela, né, da Maria Lizete, ela mora aqui, na linha Batista, é uma situação precária, imagine você morar aqui nesse lugar, né, casa caindo, e os filhos não darem bola, conforme ela falou, para depois ninguém me encher. Os patogacos. Ah, porque como é que tu diz? Não, estou dizendo o que ela falou e ela falou, não fui eu que falei. O moço é uma resposta que eu falo, a Ana Paula, minha do meio, o marido dela trabalha a dia, não tem? A Nete sabe, a Nete trabalha a dia e tem problema de voz, e também passa o mesmo trabalho que nem eu. Bom, mas enfim, a gente, vamos falar de você agora, que é o mais importante em relação a isso, né, porque a gente sabe, né, o que realmente você está precisando, eu estou aqui em loco e estou vendo, tá bom gente? Está aí o telefone, o telefone que vai aparecer na tela é da sobrinha, ela não tem, não tem o WhatsApp, é que não pega, é difícil, é difícil, e ela também não sabe digitar, aí vai ficar uma briga, ela e o velho para entender, não vai dar certo. Aí eles vão se brigar, tudo, ela e o velho, a gente não quer briga, a gente quer ajudar. Ela diz assim, para que o telefone, mulher? O cara vai comprar um telefone para mim, tu não sabe, mulher, eu compro do Marcipo, mas não tem, mulher, tudo da geração nova, aí diz ela assim, para que mulher? Para os outros estão telefonando, mulher, para que? Para te incomodar? Tá bom gente, está aqui então, o Linha Solidária, começamos bem em segunda-feira, já com esse problemão aqui, não perdi, está perdendo de boba aqui, é porque está na TV igual, não tem conversa, não tem conversa, nove, nove joga fora, aqui ó, vamos ajudar ela aqui, a Maria Lizete, ela precisa, cesta básica, alimentação e roupa, para ela e para o velho, como ela disse, ela durante a vida dela, nunca teve a oportunidade, abençoou isso, de entrar numa loja, tá bom? Eu olho o pai entrar, e elas perguntam, e daí a dona Maria, não, não quero nada não moço. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente sempre faz no quadro, se você tivesse que fazer, o último pedido da tua vida, que fosse agora, qual seria? Olha moço, o último pedido, era fazer meu velho alegre, dar um passeio longe, conhecer, um lugar bem longe, de tirar esse dia, só para a gente descansar, que a gente merecia, 40 anos de casamento, vai fazer, e nós nunca, demos um passeio, nunca tivemos condições, de nada, de nada, e passa lugar bonito, a gente vê, assim, mas nem que fosse laguna, tubarão, na minha terra, laguna, ficar o dia inteiro, sentada lá, na Anitta Garibaldi, e ficar assim, só, descansando a vida, que ferve a vida da gente, né? Vai morrer. E sabe, depois da pandemia, alguém não leva ela, dá uma volta, agora não dá, né? Mas depois, depois até eu, acho que vou te pegar aqui, tu e o velho, e vou soltar na estrada fora aí. Deixa nós lá moço. Tá bom? Olha gente, muito obrigado mais uma vez, você que pode ajudar, a gente tem esse dever, a gente tem esse dever também, de fazer ela sorrir um pouco, porque a vida é muito triste, a vida dela é muito dura, e é o que a gente quer, um pouquinho de melhora, para a vida dela. Se alguém puder colaborar, cesta básica, alimentação, e roupa para os dois, é o que eles estão precisando, agora de urgência. Música Música Amém.